Professora, seja bem-vinda ao Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II, para quem não o conhece, para aqueles que estão vendo pela primeira vez assistir a essa nossa palestra, é um colégio, uma instituição federal de ensino especializada em educação básica, mas que tem também oferta de curso superior de licenciaturas e também oferta de curso de pós-graduação, tanto a nível de mestrado quanto a nível de especialização. Esse ciclo de palestras é uma realização justamente desse curso de especialização em práticas musicais na educação básica, que é coordenado pela professora Mônica Lene, que eu chamo aqui nesse momento para dar uma palavrinha, para dar uma boa noite a nós. Nós temos também o trabalho do Tiago, que é o nosso tradutor para Libras. Nós temos tido a feliz companhia desses nossos servidores, que têm possibilidade de essa produção em tempo real. Não é sempre que isso acontece, então eu agradeço tanto ao Tiago, quanto ao Rafael, quanto à Vanessa, que foi a colega que fez isso nos demais momentos. A professora Mônica, então, está aqui. O Colégio Pedro II, ele é constituído de 14 campos e temos também o CREIR, que é o nosso campo de educação infantil, digamos assim, o nosso centro de referência em educação infantil, que fica em Realengo. Desses 12 campos, 12 são na cidade do Rio de Janeiro, no município de Rio de Janeiro, no qual estão estediados, um no município de Niterói e outro no município de Duque de Caxias. É com muita felicidade que eu posso dizer que, nesse momento, o Colégio Pedro II tem um corpo docente de professores de música, todos licenciados, de perto de 50, pouco mais de 50 professores, juntos, unidos, num departamento de educação musical, e temos a felicidade de ter aulas de música em todas as séries da educação básica. A segunda e terceira série do ensino médio não são aulas regulares, mas nós temos sempre atividades para esses em especial. E da educação infantil até a primeira série do ensino médio, nós temos aulas regulares semanais. Isso é uma coisa que nós temos que celebrar, porque não é em todo lugar que nós temos isso, e aqui no Colégio Pedro II nós temos essa possibilidade. Então, professora Mônica, acho que já falei bastante, professora Mônica, passo a palavra à senhora, para dar as boas-vindas aos nossos colegas. Temos colegas do departamento assistindo, temos os alunos da POS, então será, mais uma vez, uma noite bastante feliz. E agradeço a todos que têm comparecido. Boa noite a todos, Cecília, que coisa boa ter você aqui com a gente. Boa noite. Grande felicidade, muita gratidão pela sua disponibilidade, de estar aqui ensinando uma opção de coisa para esse grupo da especialização, que eu, em nome deles, agradeço muito você, os nossos alunos e os nossos professores, os nossos colegas aqui do nosso curso. Então, boa palestra para você, eu tenho certeza que você vai arrebentar, que você é demais mesmo. e, enfim, gente, ó, Juju, boa palestra também, tá? Um beijo, querido. Eu pego a palavra agora. Boa noite a todos. Essa é a nossa quinta palestra do ciclo e temos percebido um público que vem acompanhando de forma frequente nossas palestras. Então, talvez para essas pessoas pode parecer um pouco repetitivo, mas nós iniciamos com falas sempre de agradecimentos e eu não farei diferente, porque sabemos que realizar eventos desse porte requer muito trabalho, muito apoio e muita parceria. Então, de fato, é verdadeiramente necessário agradecer. Assim, eu inicio agradecendo a professora Ana Cristina, nossa coordenadora geral do Departamento de Educação Musical. Agradeço muito a professora Mônica Leme, nossa coordenadora do curso de especialização, que trabalham muito conosco e nos dão todo o suporte necessário. Eu ressalto e agradeço também a presença e a parceria de todos os meus colegas docentes do curso de especialização, nossos colegas docentes do Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro II. E com muito carinho, queria saudar também nossos alunos da pós-graduação, tão especiais para quem inicialmente pensamos esse evento. também dou boas-vindas, boas-vindas a todos os participantes que estão presentes hoje, recebendo também com carinho os que estão pela primeira vez conosco participando das palestras. E agora, especialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Cecília Cavalieri França, que aceitou nosso convite e com a sua generosidade e dedicação, tão conhecidas de quem já esteve com ela em cursos e demais ocasiões, está aqui conosco compondo esse momento de reflexão e aprendizado. Eu gostaria de esclarecer um pouquinho, rapidamente, minha motivação em ter feito o convite à Cecília, que foi prontamente acolhido com ânimo pela nossa equipe, diga-se de passagem. Eu considero que as tantas possibilidades e formas de ensinar, de aprender, de fazer, de vivenciar música existentes em cada um de nós são construídas e também necessitam de referências plurais que em suas convergências ou mesmo divergências nos tocam para frente, nos tiram dos lugares de conhecimento íntimo que já temos e nos abrem novas janelas de sensibilidade para a música, para a educação e para os sujeitos. Cecília, para mim, foi uma abertura de janela dessas que eu me refiro. Em conversas constantes com colegas de profissão, eu percebo que há uma ânsia por encontrar em uma dessas janelas alguém que fale para nós com compreensão real do que estamos dizendo e que também possamos escutar naquilo que eles dizem algo que nos é familiar, na dor e na delícia de ser o que é. Dentre tantas referências que nos alimentam, queremos também aquela que vem da escola, do chão da escola, como a expressão que muitos colegas usam. E hoje é um dia para isso. Dentre tantas referências e aprendizados que já tivemos, hoje talvez seja um dia de celebração do chão da escola. Cecília é uma profissional que dentro da área da educação musical tem falas e experiências variadas na escola, tendo coordenado projetos de extensão, onde alunos dela de licenciatura na UFMG, onde ela atuou, realizavam projetos e trabalhos em escolas públicas de Minas Gerais. Cecília tem material didático que é usado em escolas regulares Brasil afora. Cecília tem pesquisas em relação a currículo, planejamento, avaliação e ensino-aprendizagem de música na escola. E hoje ela vem falar para nós sobre o professor Kate Swanwick, que também, como acredito que vocês verão, vem da escola. Os contextos são múltiplos, são plurais, claro. Assim como não temos realidades iguais também entre duas turmas de uma mesma escola. mas a proximidade com a escola nos une de uma forma bastante afetuosa. E a afetividade e fundamentação perpassam, com certeza, o trabalho do professor Swanwick e da Cecília e espero que também nos chegue nessa noite. Então, na esperança de termos um bom momento de escuta e aprendizado hoje, vou apresentar brevemente um pouquinho da formação e da produção da Cecília. Cecília é educadora musical com doutorado, PHD em educação musical pela Universidade de Londres e mestrado em educação musical com distinção pela mesma instituição, orientada em seu mestrado e doutorado pelo próprio professor Kate Swanwick. Ela tem graduação em música, bacharelado em piano e especialização em educação musical pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, é diretora da MUS, Produção e Consultoria em Educação Musical, através do qual atua como palestrante, consultora, professora, editora e produtora de eventos artísticos e educacionais. Foi professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais de 1999 a 2011. Possui larga experiência na área de educação musical, atuando como docente principalmente nos seguintes temas psicologia da educação musical, filosofia da educação musical, metodologia, composição musical para crianças, performance musical, apreciação, a teoria e o modelo CLASP de Swanwick. É autora de dezenas de artigos científicos e acadêmicos e de inúmeras obras para educação musical, incluindo livros para professores, livros didáticos para o ensino de música na escola regular, livros paradidáticos e de literatura infantil-juvenil. é também coordenadora e elaboradora da plataforma digital Turma do Som, tem produção e lançamento de CDs com músicas autorais infantis, fez o curta-metragem de animação A Primeira Flauta e tem diversos materiais didáticos dentre os quais destacamos o jogo para criação musical Scrap Music, Cri e Toque, Ouça, Toque, Ouça, Cri e Toque. Então, agora, com muita emoção, convido a professora Cecília para fazer sua fala inicial e, antes disso, anuncio para todo mundo que a Cecília nos doou dois livros dela, da produção, três, aumentamos, três livros da produção dela para a gente fazer um sorteio entre os participantes aqui que estão conosco hoje na palestra. Nós vamos sortear um livro para os nossos alunos da turma da pós-graduação e dois livros para os participantes, os demais participantes. Então, não deixe de colocar o seu nome no chat do streaming, se você está no streaming, que nós vamos fazer a listagem para o sorteio até o final da fala da Cecília. Quando iniciarem as perguntas, nós encerraremos a inscrição para o sorteio, ok? E o sorteio vai ocorrer no final do nosso encontro aqui de hoje. Então, já falei demais, Cecília, com muita emoção, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa. Ai, muito obrigada, gente. Olha a emoção me tomando, olha. Ana Cristina, muito obrigada pelas suas palavras, Mônica também e Juliana, que é uma amiga muito querida e a honra de estar aqui falando com vocês através desse convite do Colégio Pedro II é muito especial, porque eu tenho uma admiração imensa pelo colégio, pelo trabalho que é desenvolvido lá, musical, desde 1837. Tem aula de música ininterruptamente nesse colégio, quer dizer, é algo único. E eu quero agradecer a todos os professores do colégio que fazem esse trabalho do chão da sala de aula com tanta qualidade e realmente é comovente, todos os grupos musicais. Eu já vi de perto, eu já estive várias vezes no colégio, eu já estive em sala de aula junto com a Juliana e as crianças. Realmente é algo único que precisa ser conhecido. Então, muito obrigada e parabéns por esse curso de especialização e por esse ciclo de palestras. Eu tenho a honra de estar aqui participando. Gente, falar do Suane que para mim é quase que difícil, porque é tanto que eu quero falar que pensar o que eu poderia trazer para vocês hoje que fosse realmente proveitoso me tomou um tempo que foi tão maravilhoso porque tantas memórias que eu pude rever nesse tempo, de fotografias, anotações e cartas dele. Eu fico muito, às vezes, preocupada que a gente tem tantas demandas, tanta pressa das coisas e acaba passando superficialmente por muitos livros, muitos referenciais que aparecem e a gente quer sempre novidades, novidades, novidades. E, às vezes, eu sinto que boa parte do pensamento do Suane que não é conhecido. Então, o que eu queria conversar hoje com vocês é uma conversa unilateral. Desculpa, isso é ruim. Eu gosto da coisa ao vivo para a gente poder conversar realmente. Mas, enfim, é como está sendo possível nesse momento. Vamos desfrutar. Eu quero falar um pouco do Suane que pouca gente conhece. Esse é o nosso querido e essa foto foi feita aqui em BH. Gente, ele já veio ao Brasil muitas vezes, para quem está chegando agora na nossa área. Já veio muitas vezes, desde o final da década de 70, ele veio ao Brasil. Já veio ao BH muitas vezes, já esteve com a gente na Escola de Música da FMG, já veio em casa. Enfim, ele é uma pessoa que pôde compartilhar com a gente em muitos momentos o seu conhecimento. bom, o Suane que ele é conhecido principalmente por essas duas contribuições. O modelo CLASP e a teoria espiral. É impossível eu falar da teoria espiral nesse momento. Então, eu não vou nem começar. Eu só quero dizer uma coisa a respeito do modelo espiral. não é um método, não é um currículo, não é uma receita. Às vezes, eu ouço as pessoas falar, você utiliza o método espiral, isso não existe. Espiral é uma teoria de desenvolvimento musical, uma teoria psicológica. Não é um método, não tem nada a ver com o método. Mas a gente pode, em outros momentos, conversar sobre isso. O modelo CLASP a gente vai conversar um pouquinho, porque esse é muito diretamente ligado à sala de aula, não é? E é isso que eu quero mostrar com essas fotos que vêm agora. O Swanick, ele não é um, ele não é um teórico, um acadêmico de dentro do escritório, do gabinete da Universidade de Londres. Ele é um músico. O Swanick, ele é trombonista, ele é pianista, organista, ele é regente de couro, e ele tem feito isso desde sempre. E ele tocando trombone, foi aqui na Escola de Música da FMG, num simpósio que a gente organizou em 2008, ele tocou trombone com a orquestra. Inclusive, tem colegas, professores nossos que estavam nesse dia tocando junto com ele e tal. A outra foto, esse grupo de senhores e senhoras aí, é um grupo, esse grupo, tá vendo? São amigos dele, ele tem esse conjunto de sopros, ele rege esse conjunto de sopros hoje. Swanick tem 83 anos e ele faz isso hoje. Ele canta no coro da igreja, ele toca e rege esse grupo de sopros, ele faz cor-repetição, se alguém tese, ah, toca comigo, vou fazer uma prova, ele faz, ele vai e toca. ou seja, é um músico, desde sempre. E antes dele ser um acadêmico, um catedrático da Universidade de Londres, ele era professor de escola regular, ele dava aula no ensino médio, ele dava aula de música no ensino médio. Esse livro aqui, ó, é um livro que ninguém conhece, chama Discovery Music, que é um livro que não existe, é um livro desgotado, inclusive, essa cópia já foi uma cópia xerox que ele me deu, é um livro que ele escreveu para o ensino médio, Coisas de Sala e de Aula, um livro de 82. Antes disso, ele já tinha escrito um livro que se chama Popular Music and the Teacher, que é um livro que também é esgotado, você não vai achar assim, às vezes, talvez só não seja, não sei. Ou seja, a gente não está falando de alguém que não vive, que não viveu a música, a gente está falando de alguém que é músico desde sempre e é professor desde sempre. Bom, aí depois ele inaugurou-se o curso de música no Instituto de Educação na Universidade de Londres e ele foi o primeiro catedrático, quer dizer, foi a primeira cadeira de educação musical da Europa, foi essa da Universidade de Londres e ele foi o primeiro catedrático, tá bom? Ele hoje mora em St. Albans, na verdade, o mesmo bairro onde ele morava na ocasião, voltou para lá, esse lugar delicioso, um pouco mais retirado da cidade e essa é a esposa dele, eles caminham todas as manhãs e ele manda fotos dos campos floridos ou quando está mais frio, da neve e tal, enfim, é uma pessoa adorável, é uma pessoa doce, simples, engraçada, bem-humorada, quando ele vem ao Brasil ele se diverte muito, ele adora o sol, gosta de tomar uma caipirinha, isso na casa dele enquanto eu estava estudando lá. Olha, essa moça de blazer cinza é a Zoe Dionísio, ela é da Grécia, quem tem contato com a Isme ou foi a Isme da Grécia, é ela que organizou lá, foi minha colega no mestrado e no doutorado e essa era a casa linda que ele morava antigamente. A menininha de vestidinho vermelho é filha da Lucy Green, imagine que alguns de vocês conheçam também o trabalho dela, ela também é lá do departamento do estudo de educação, mas da área de sociologia da música e tal. Muito bem, pode passar, por favor. A universidade, eu morava aqui atrás no alojamento, a gente está aí dentro do departamento, eu dou um doce para quem adivinhar quem é essa que está do meu lado, é a Cristina Grossi que dava aula em Brasília, na UNB, ela é de Londrina e foi minha colega lá no doutorado também. Tá bom? Então, só para vocês verem o seguinte, Suane, que não é um nome de algo estranho ou ET, um burocrático acadêmico, uma pessoa maravilhosa, muito alegre, muito doce, muito generosa e um músico extraordinário e um professor das pessoas mais musicais que eu conheci em toda a minha vida. E eu quero falar hoje do fio que percorre todo o trabalho dele, que é essa noção da música como forma de conhecimento. Não é forma de conhecimento de teoria da música ou de notação ou de história da música, a música como forma de conhecimento simbólico. O que seria isso, esse conhecimento simbólico? Nós nos tornamos humanos, nós vivemos como humanos e interagimos nesse mundo por meio dessas formas simbólicas. então, essa capacidade que a gente tem de aprender, de compartilhar e de desenvolver esses sistemas de representação, ou seja, a gente espelha o mundo dentro da mente da gente, a gente opera mentalmente e a gente internaliza essas experiências que a gente tem no mundo, a gente reflete sobre essas experiências e também a gente vai expandindo, expandindo o nosso pensamento nesses territórios todos, que são essas formas simbólicas. É nesse sentido que ele desenvolve todo o pensamento dele, música como uma forma de conhecimento simbólico, como outras formas simbólicas que a gente tem, a linguagem, a matemática, a face, o gesto, o movimento, as ciências, ou seja, todos esses são sistemas simbólicos pelos quais nós conhecemos o mundo, interagimos no mundo e compartilhamos ideias e argumentos e pensamentos, né? Mas a música dentro dessas várias formas simbólicas ela tem um papel muito especial justamente porque ela é temporal e ela é abstrata, então ela permite que a gente não apenas compartilhe as coisas do mundo, mas a gente cria mundos novos, a gente cria algo que não tem uma contrapartida concreta no mundo, a gente cria novos significados, novas relações por meio dos sons e da forma como a gente organiza esses sons no mundo, então isso permite uma liberdade de expressão e de interpretação muito além daquilo que a gente faz no cotidiano na nossa vida pragmática. O simples fato da música hoje ser, como se diz, obrigatória dentro da educação não assegura que isso vai acontecer dessa maneira. Muitas vezes a gente vê a música sendo inserida dentro de uma aula, dentro de uma proposta, de uma maneira ótima, que é lúdica, mas nem sempre tem um olhar como forma de conhecimento, sabe? O papel da música dentro da educação é justamente essa possibilidade dela desenvolver o nosso intelecto, dela possibilitar uma expressão que ela não poderia ocorrer em outras formas de conhecimento, em outras formas simbólicas. Então é muito importante a gente lembrar isso, que música é uma forma de conhecimento simbólico. E com isso ela permite o quê? Avançar o nosso pensamento, desenvolver faculdades humanas, ela propiciar novos insights, novas maneiras de olhar o mundo e da gente olhar para a gente mesmo. Agora, para a gente entender como que funciona essa forma simbólica em música, dentro da educação musical, eu pensei em dividir em dois momentos, a gente pensar o que é essa forma simbólica, o que é a música como forma simbólica. E a outra é o como que ela funciona na nossa vida e na educação como forma simbólica. Então, o que e como? É muito importante que a gente entenda o que é a essência da música, o que é a essência de uma coisa, é aquilo que torna ela o que ela é, é o que faz ela ser o que ela é. O que torna a música música. E daí, desse pensamento da natureza, da música, quer dizer, a essência da música, a gente entende o que é a essência da compreensão musical. Quando a gente entende o que ela é, a gente entende o que é compreendê-la. Certo? E esse como? Como que a gente vivencia essa forma simbólica na vida e na educação por meio das modalidades de comportamento musical, que são essas principais, a criação, a apreciação e a performance. Então, a gente vai falar primeiro disso, que fica mais fácil a gente encaminhar a nossa fala. Gente, quem já ouviu falar do... Ah, eu como se vocês pudessem me responder, né? Quem já ouviu falar do Clasp? Imagino que todo mundo ou praticamente todo mundo. eu às vezes vejo em alguns trabalhos as pessoas citando o Clasp como na data de 1992. O Clasp está no livro A Beisus for Music Education que é de 79. Tem uma edição desse livro em 92, mas Clasp é 79, quer dizer, bem mais antigo. Criação, apreciação e performance. O que a gente pode fazer quando a gente faz música se não for isso? Não é? É inventar música, aí entra improvisação, criação, tudo bem, nem vou discutir esses termos porque aí daria outra live, outra tese de doutorado. Mas essa criação é bastante abrangente, principalmente quando a gente está tratando de educação na escola regular e com crianças, a gente pensa a criação de uma forma muito abrangente, não é fazer sinfonias ou fugas ou uma canção bem estruturada. Criação, a gente vê na educação musical, nessa educação abrangente como toda oportunidade que a pessoa tem de decidir a organização do material sonoro. Ela quer assim ou ela quer assado. Quando ela está tomando decisões ela está julgando se isso vai acontecer antes ou depois, vai acontecer mais recuado no fundo como acompanhamento, vai se destacar ou vai ser mais forte ou mais hesitante, enfim, essas decisões criativas, desde as mais, desde as menorzinhas, pequenas decisões até criação de obras mais organizadas e mais complexas, tudo isso é criação musical. é essa a composição. Esse A é a apreciação, a gente sabe, não é simplesmente colocar uma música e não prestar atenção nela, é uma atividade, é uma modalidade de comportamento que tem que ser ativo. Quando a gente está ouvindo, o nosso cérebro está trabalhando sem parar as nossas emoções, toda a nossa percepção está aguçada. Então, é uma modalidade de comportamento musical, não quer dizer que a gente está fazendo coisas que não está se comportando. Sim, é comportamento desse ponto de vista psicológico, ponto de vista cognitivo, uma modalidade de funcionamento intelectual quando a gente está ouvindo música. Então, apreciar é você mergulhar, mergulhar naquela música, mergulhar na essência dela, naquelas combinações sonoras e extrair os significados dali, em qualquer nível de complexidade e em qualquer gênero e qualquer estilo. E essa performance, o P de performance, também, da mesma forma, não é simplesmente tocar violino em uma orquestra ou tocar esquerdo de Chopin no piano, toda realização que você externa a qualquer sonorização ou com batimentos corporais com voz ou com instrumento ou qualquer objeto é performance, certo? reação com movimentos é performance. Então, essas são as três modalidades centrais de comportamento musical. Tem também a regência. A regência é muito interessante, me encanta demais. A regência, ela fica entre, no meio do caminho, ela tem um pouco da criação pelas decisões interpretativas do regente, ela tem uma performance e ela tem a questão, a performance que eu estou falando não é só do movimento, não, ela tem essa a ação que ela está comandando ali o que vai acontecer sonoramente, né? E a escuta o tempo inteiro. Então, a regência mescla um pouco disso tudo aí. Então, veja bem, o Swanick não inventou isso. Criação, apreciação, performance são da natureza da própria música. Isso é a essência do fazer musical, a natureza do fazer musical. É assim que a gente faz música. e outra coisa, é assim que a gente revela o que que a gente é musicalmente. É por meio dessas janelas que a gente expressa a nossa musicalidade, o nosso conhecimento, a nossa compreensão musical. Elas são muito importantes. Elas são centrais, elas são estruturantes desse fazer musical, certo? E, claro, se elas são estruturantes da música, do fazer musical, elas devem ser estruturantes na educação musical, certo? Não foi o Swanick que inventou isso. O que que o Swanick fez? Ele organizou isso tudo no modelo clássico. Gente, por favor, olha pra mim. Não existe método clássico, não existe método espiral, não existe método clássico. Clássico não é método, clássico não é currículo, clássico não é programa, não é atividade, não é checklist, não é inventário uma lista de coisas. O clássico é uma visão filosófica a respeito da música, é uma hierarquização de valores, de coisas, é uma visão filosófica sobre a música e sobre a educação musical. Então, veja bem, quando o Swanick coloca essas três modalidades, o C, o A e o P, aqui, nesses três lugares, eu queria poder apontar, é, e ele coloca entre parênteses essas duas letras, isso é muito importante entender. É, esse L vem de Literature Studies, é, que eu mesma, às vezes, traduzo de um jeito, traduzo de outro, e um texto tá de uma maneira, outro texto tá de outro, eu acho difícil traduzir isso, porque não é estudos literários, pode dar uma impressão errada, mas, é, são estudos de, é, de coisas sobre música, é um conhecimento sobre música, a gente vai estudar, por exemplo, que Beethoven escreveu nove sinfonias, ou, ou, trinta e, duas sonatas, ou, e que teve três fases, por exemplo, são coisas que a gente aprende sobre música, como se fosse conhecimento de história, de musicologia, análise, o que que acontece? Em muitos programas de ensino de música, muitas vezes, tô falando do programa de ensino superior, bacharelados e tal, muitas vezes, isso fica sendo, às vezes, o carro-chefe do curso, né, você vai aprender muito sobre música, e, com muita frequência, o fazê-los, como a gente fica em segundo plano. Por isso que aqui ele coloca isso entre paredes, para lembrar para a gente o seguinte, gente, é muito importante, sim, saber que Beethoven escreveu nove sinfonias, e que teve três fases, e você vai tocar sonatas da primeira fase, diferente da terceira, mas, você pode ler sobre isso, e não ouvir, não tocar, não ter nada de música acontecendo, de informação sobre música, você pode estudar sobre a bossa nova, sobre a tropicália, você pode ler sobre o funk, ou sobre o hip hop, e ficar aquilo só no papel, você informação sobre, não é música, você pode fazer uma aula maravilhosa, falando sobre isso, e ninguém ouve música, ninguém cantar, ninguém dançar, ninguém arrepiar, não é música, é sobre música. Então, ele está lembrando o seguinte, se a gente quer fazer música, educação musical, a gente tem que ter a essência, vamos ver agora o S, o S, é que ainda é mais complicado, o S, ele reúne essas habilidades técnicas, skills, essas habilidades técnicas, elas são muito importantes, assim como os estudos da literatura, os estudos acadêmicos, aliás, eu não falei, o Edgar, eu acho bom, estudos acadêmicos, estudos sobre música, mas o S de habilidades técnicas, a técnica, o problema, que foi o que fez o Sônio colocar isso, indo parênteses, foi que muitas vezes, isso se torna, o objetivo, e não o meio, para a gente fazer música, muitas vezes, a gente vê as pessoas, tocando coisas, muito mais difíceis, do que elas deveriam estar tocando, e às vezes, até tendo lesões, se machucando, frustrando-se, e às vezes até abandonando o instrumento, porque foi colocada uma demanda técnica, muito exagerada, e muito acima das possibilidades dessa pessoa, e acaba, que ela fica sempre, tão dura ali, pelejando com aquela técnica, que a música não vai aparecer nunca, quando o S vem para dentro do parênteses, o Sônio está lembrando, gente, a técnica é muito importante, por isso que ela está aí, mas vamos colocá-la no lugar certo, ela é instrumento, para a gente fazer música, ela é um meio, certo? Bom, a Ju já está me acelerando aqui, então deixa eu correr, o que acontece, então, quando ele coloca isso tudo no clasp? Uma, dessas modalidades, vai sempre, iluminar, Juliana de Deus, aí você me derruba, uma dessas, volta nas setinhas lá, por favor, uma dessas modalidades, uma atividade que você faz de criação, uma atividade de performance, uma atividade de apreciação, isso vai sempre iluminar e reforçar as outras atividades, as outras modalidades, sabe por quê? Porque a gente está trabalhando na essência da música, do fazer musical, se a gente está trabalhando na essência da música, melhor dizendo, porque se a gente está criando, fazendo uma criação, algo em cima de um ostinato, então você faz um ostinato, coloca uma coisa em cima, alguém improvisa aqui, volta e tal, quando essa criança, ou esse aluno, for ouvir uma peça que tem ostinato, quando ele for tocar uma outra peça que tem ostinato, isso já vai ser, já vai estar incorporado, essa experiência de realizar, de inventar algo com aquele elemento, já vai ter sido experimentada, ou seja, ela vai se apropriar daquilo musicalmente, então quando ela for ouvir, ela vai reconhecer, e quando ela for fazer uma peça no instrumento dela, que tem um ostinato, ela vai, opa, é esse sentido que tem um ostinato numa peça, o que ela faz na apreciação, o que ela ouve, é óbvio, que vai iluminar, vai dar mil ideias, e aumentar o repertório de ideias musicais, para ela criar, e a mesma coisa para a performance, ela vai ter muito mais referências expressivas, ela vai ter muito mais possibilidade de decidir, aqui eu faço um crescendo, esse ponto iluminante, eu faço isso, esse retorno, eu faço daquele jeito, e a performance, tudo que ela toca, se ela está tocando realmente com entendimento musical, olha o tanto que isso vai repercutir, quando ela estiver ouvindo, olha aquilo que eu já fiz, que eu sei tocar, olha aquele pedal como que acontece, olha aquela célula rítmica, olha aquela progressão, olha aquele retorno, e muito mais também para a composição, ou seja, isso tudo interage, isso é uma dinâmica, é como se fosse uma química, uma coisa catalisa a outra, sabe? e a experiência de você reconhecer algo que você já fez, é muito poderosa, é muito poderosa, então passa para mim agora daquele tecla, Juliana, quem já ouviu falar do modelo tecla? Quem já ouviu falar do modelo tecla? Nós vamos fazer um combinado, não vou mais chamar de modelo tecla, essa tradução foi feita no momento em que as coisas estavam chegando no Brasil e tal, mas aí a gente conversou e a gente prefere não usar o tecla, primeiro, o modelo é uma teoria em forma gráfica, quando eu falo que tem um modelo espiral, eu tenho uma teoria colocada visualmente de alguma maneira, o modelo clássico é uma teoria em forma gráfica, então essa teoria, ela tem uma apresentação externa, mas que carrega uma lógica interna, a gente não pode simplesmente fazer o que quiser, trocar tudo de lugar, embaralhar isso tudo, né? Veja bem, o C, o A e o P estão assim como eixos, porque são pilares do fazer musical, e elas estão aí de uma maneira equilibrada, lembrando que quando a gente quer fazer música, focar na essência, a gente faz isso, quando a gente vai para o tecla, o C de criação, ele vem no começo do tecla, do clássico, perdão, não é por acaso, é porque a composição é o carro-chefe da educação musical, na Inglaterra, os Estados Unidos tem uma tradição muito de performance, a Inglaterra tem uma tradição de criação musical, está lá o John Penter, o self, o próprio Swank, certo? essa ênfase da criação no tecla já foi lá para o meio, né? O L está lá, a apreciação foi para o final, a performance foi chamada de execução, que não é uma palavra que eu prefiro performance. E o que é mais complicado é que o S da técnica, que é justamente a nossa pedra no sapato, que a gente tem que ter muito cuidado para ela não se sobrepor jamais ao fazer musical, expressivo e criativo, a técnica vem para o começo do modelo, vem para a cabeça, tá? Então não é adequado, a gente vai evitar isso, chamar de tecla, tá? Outra coisa, outro equívoco, que é muito comum com relação ao modelo clássico, é as pessoas acharem que para estar fazendo isso, tem que fazer em toda aula uma criação, uma apreciação e uma performance. Não, não é isso. Não é essa, não existe essa necessidade. Às vezes você pode ouvir uma peça de um minuto e fazer um projeto de criação que dura três semanas, três aulas, certo? Esse equilíbrio não é um equilíbrio quantitativo, tem que ser um terço da aula para um terço da aula, não. Esse, essa interação dessas modalidades, ela pode acontecer ao longo de aulas, certo? Você planeja para que, assim, digamos, num espaço de dois meses, as crianças tenham feito, passado por isso tudo, né? Você vai para outro lugar, conforme o lugar que ela esteve antes. vocês estão trabalhando, então, vocês estão trabalhando, subidas e tecidas, ou então estão trabalhando ostinato, ou estão trabalhando rondó, certo? Isso vai ser trabalhado por meio de apreciação, por meio da criação, por meio da performance, e vai, vai, não é uma coisa matemática. se for matemático, não precisa de música, faz a matemática, né? Então, essa é uma coisa muito importante, e vocês vão ver, quando a gente, a gente começa a trabalhar assim, que você, é, está, por exemplo, trabalhando, pegar um exemplo, maior e menor, muita escuta, muita criação, muita performance, cada vez que você faz uma outra atividade, você vai ver como que ela atrasa aquela experiência, do que ela viveu na aula anterior, ou na atividade anterior. É uma química mesmo impressionante, quando a gente junta isso, tá? Por isso que tem também a palavra clasp, clasp em inglês, quer dizer assim, você juntar, você afivelar, né? Tipo, ao cinto de se abraçar, abraçar, deixar essas coisas juntas. Bom, é, sobre o clasp, eu acho que é, é, era isso, o mais importante, lembrando, que é de 79, o modelo clasp, que não é tecla, que não é um currículo, que não é um método, que é uma visão filosófica, em cima da música, uma hierarquia de valores, o que que é a essência, o que que é importante fazer, quando a gente está fazendo educação musical, com os alunos, e a gente criar, e a gente ouvir, e a gente realizar. O conhecimento sobre música, ele é importante, por isso que ele está lá, mas ele não é o principal, ele vai subsidiar, ele vai informar, vai iluminar, vai deixar as coisas mais, é, abrir, mais possibilidade, você vai tocar melhor, como a tal sonata de Beethoven, se você sabe de que fase que ela é, ok, mas você pode ter conhecimento sobre música, e não ter nenhum conhecimento de música, e conhecimento de música a gente tem, quando a gente mergulha nela, tá, tocando, ouvindo, e criando, tá bom? vamos pensar agora, bom, então como está aí, né, a música, como essa forma se mora, que ela opera na nossa vida, e dentro da educação musical, agora, o que que é isso? então respira, que agora a gente vai pensar, é, nessas, dimensões da compreensão musical, é, a essência da própria música, a natureza da música, ou seja, o que que faz a música ser o que ela é? A música é feita de sons, Ju, os sons, a gente chama de materiais sonoros, esses materiais sonoros, quando a gente escolhe, organiza, coloca um perto do outro, eles assumem uma cara expressiva, é uma cara, uma, é, um motivo, um gesto expressivo, ela tem uma personalidade, certo? Então, eu tenho, é, essa expressividade, em função da minha escolha, nesse, nessa dimensão dos materiais sonoros, aí tá, eu tenho esses gestos expressivos, e eu vou relacionando um gesto, depois o outro, né, eu vou articulando isso no tempo, eu passo a ter o que? Eu passo a ter forma. Essas são as três principais dimensões aí, da, da, da natureza da música, a essência da própria música, é, esses sons que são organizados expressivamente no tempo, a forma, organizando esses gestos expressivos, e esses gestos expressivos, que são feitos, terminados, por quê? Pelas escolhas no âmbito dos sons, tá? Eu vou explicar melhor. Ô, Chu, lembra, pessoal, essas palavrinhas que eu coloquei aí, fazendo favor, Ju? Os registros, o andamento, registro, intervalos, andamento, fluxo, métrica, agógica, intensidade, timbre, tamanho das frases, textura, articulação. Obrigada, Chu. Então, olha só, se eu escolho o registro, a criança vai criar, ela quer fazer grave, ela quer fazer agudo, é uma escolha, ela quer fazer mais rápido, ou mais lento, ou mais ou menos, o fluxo, o ritmo, que ela quer muitas coisas acontecendo assim, uma depois da outra, ou ela quer, vai soltando as coisas devagarinho. Intensidade, ela quer forte, ela quer piano, ela quer crescendo, decrescendo, os timbres que ela vai escolher, a articulação, eu não tô vendo aqui também, porque tá escrito, mas, vocês são músicos, vocês sabem do que eu tô dizendo, se ela quer mais legado, se ela quer estacato, a textura, ela quer muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou ela quer uma coisa só, ou quer só duas, dialogando, duas camadas de coisas, todas essas escolhas vão repercutir na cara que aquilo vai ter. Isso é o caráter expressivo, o caráter expressivo não é ser tristinho ou alegrinho simplesmente, não é a cara que a música tem, o gesto, o motivo, o tema, a frase, aquela parte, a sessão, o movimento, certo? Aquela obra inteira, a cara que a música tem é determinada por essas escolhas. a gente vê assim, a gente tem sons individuais, mas a gente ouve aquilo como algo que tem uma cara, que pode ser uma cara que é doce, pode ser dramática, ou hesitante, ou pode ser delicada, ou melancólica, pode ser... Ju, coloca aí, porque pode ser gentil, pode ser... isso, passa mais... isso, agressiva, olha, pode ser vibrante, pode ser mais contido, nobre, pode ser preguiçoso, pode ser pesado, nostálgico, pode ser ferido, ácido, certo? Então, gente, só experimentando. Por melhor que seja um escritor, por mais fluente que ele seja, em palavras, a gente só consegue experimentar essas coisas quando a gente faz música, quando a gente ouve, que a gente toca quando a gente inventa. Por isso é que tem que mergulhar na obra, em cada obra, em cada atividade que você faz. Você tem que mergulhar naquela música. Como que a gente mergulha? Indo a fundo nessas coisas. Como que esses sons estão produzindo essa sensação? Nossa, como que essa música é áspera? Áspera? De onde que você tirou isso? E falou que uma música é áspera. Sim! Sabe por que é áspera? Porque a nossa experiência no mundo vai produzindo em nós um repertório de sensações, de impressões imenso. E tem, quando a gente ouve música, tem uma analogia. Não é que imita ou que é, como que fala, que representa coisas concretamente. Não é isso. mas existe uma analogia dinâmica entre essas coisas que a gente experimenta no mundo, na vida, e esses padrões psicodinâmicos que ocorrem na música. Então, algo pode soar pra gente melancólico. Porque a gente tem vivências e padrões de melancolia. Pode soar hesitante. Pode soar assertivo. Não é? Gente, e isso é a alma da música, sabe? Eu sinto uma pena, porque na maioria dos programas de ensino de música, trabalha-se muito a forma, análise e tudo mais, e trabalha-se os materiais, a distinção, é grave, aguda, é semitom, é tom, é bemol, não sei o que. Mas e o caráter expressivo que é a alma da música? É a vida que a música tem? Parece que não se fala, né? Parece que tem um pudor de falar o que não é uma coisa séria, o que é uma coisa de leigos, falar do caráter expressivo. Não é, não. Compositores colocam lá no comecinho da peça, não colocam? Diocoso. Douti. Certo? Então, falar de caráter é muito importante, porque não é também uma coisa só... Como que fala? Não é intuitiva, não é uma coisa muito subjetiva. Existem questões que são muito plausíveis, são muito plausíveis. Como a que você quer criar uma expectativa, o que que você faz? Como que você escolhe os sons e a orientação para criar expectativa? Como que você escolhe e organiza os sons se você quer criar monotonia? Bom, aí a gente já começa a falar de forma. Os sons produzindo caráter expressivo e esses gestos expressivos no tempo vão articulando a forma. E o que que são os... as questões básicas de forma? Repetição e contraste. Tudo em forma deriva de repetição e contraste. Ostinato é repetição, pedal é repetição, desenvolvimento é ao mesmo tempo repetição, mas tem variação. e variação, então, que maravilha. Variação é espetáculo, porque você tem o que é igual e se mantém, você enxerga aquele esqueleto ali, né? E ao mesmo tempo vai se revestindo de outras escolhas. Variação é espetáculo. Tudo em forma é relação de uma coisa com a outra. Esses gestos no tempo se desenrolando e vão se encadeando e vão produzindo sensações. Então, gente, a gente entender, conhecer forma não é simplesmente falar que é abeal, que é rondom. É bem mais do que isso. Entender forma é muito assim de você perceber o impacto, o alcance dessas mudanças. Por exemplo, você vê o tanto que aquilo é novidade dentro de uma peça, se essas mudanças são mais graduais, gradativas, ou se elas são abruptas, assim, o tanto que aquilo é novidade, o tanto que está reiterando, sabe? Quanto que as partes são contrastantes, você saber se é um B, ou se é uma linha, certo? Então, você perceber forma não é simplesmente falar, rotular uma coisa, você compreender aquele desenrolar no tempo, sabe? eu não vou falar da última camada que o Swanick coloca, que é o valor, porque seria um pouco incoerente, porque para a gente sentir essa dimensão do valor, que eu não coloquei aí, tá? Não coloquei no pergunte, é só vivenciando mesmo a música. Não dá para eu falar o valor sem antes a gente ter feito aqui uma atividade maravilhosa em que a gente vai arrepiar, ou a gente ter ouvido uma coisa sensacional do Gilberto Gil, ou do Divoja, ou da Marlui Miranda, entendeu? Então, eu não quero falar do valor, mas, para quem já leu e, acho bom eu falar um pouquinho só, então, tá bom, vou falar. O valor a gente não ensina, por isso que eu não coloquei aí, o valor, o máximo que a gente pode fazer é torcer, é criar caminhos para que a pessoa chegue lá, sabe, o valor é algo da pessoa, é um resultado do que a gente faz, que é trabalhar na dimensão dos materiais sonoros, da caracterização expressiva e da forma, chegar no valor, quer dizer, entender a música como essa forma simbólica que nos move, que nos faz humanos, que a gente não pode viver sem, isso é da pessoa, é a pessoa que chega lá, e não pensem que precisa ser um músico profissional para fazer isso, não precisa ser um especialista nem um adulto, isso basta você ter realmente mergulhado na essência da música, é isso de vivenciar mesmo e se arrepiar e os olhos brilharem e você querer ouvir de novo e ouvir de novo, né, é criar um comprometimento da música como escuro simbólico, isso é que é o valor, eu disse que eu não ia falar, não, não tem jeito, já falei, vamos passar para frente, Juliana, bom, é, é aqui, em 90, em 94, o Swanick lançou esse livro aqui, Music on Knowledge, eu quero dizer uma coisa para vocês, se você quer realmente conhecer o Swanick, você tem que ler esse livro, esse livro, esse livro não tem tradução e eu, eu acho que esse livro ele tem que ser lido em inglês, a gente tentar fazer o esforço para traduzir poesia, tudo bem, a gente pode ler tradução de poesia, mas não é mais a poesia, é uma tradução, certo, esse livro é poesia, o segundo capítulo desse livro é algo obrigatório, é tipo sua vida antes e depois, é maravilhoso demais, demais, não dá para falar, e nesse livro, lá no finalzinho, esse livro ele fala o tempo inteiro de intuição e análise, tá, bebeu lá no Benedetto, Benedetto Crotti, italiano de Nápoles, e no final desse livro, despretensiosamente, página 161, o Swanick colocou isso daqui, ops, tá, Ju, coloca aí para mim, por favor, olha só, fica aí, Ju, para aí, é bem fácil, aí eu apontando, gente, como se vocês estivessem vendo, oh, meu Deus, dá um desconto aí, gente, na tarja preta, é, na tarja preta, em cima, o fazer musical, essas modalidades centrais de comportamento musical, criação, apreciação, performance, tá claro, certo? A natureza da música, ou seja, a essência, esses sons que se tornam caráter expressivo, esses gestos que se articulam no tempo, que se tornam forma, dimensões da compreensão musical, o Swanick, nessa pagininha, 161 desse livro, o livro acabando, ele colocou ali, e nem se deu conta, a maior contribuição dele para a educação musical, vou repetir, a meu ver, eu sou dedicada ao estudo da obra do Swanick há muito tempo, esse meu livro aqui, olha, todo encebado, horrível, tem que comprar um novo, essa é a contribuição mais importante do Swanick para a educação musical, é isso, esse desenho que ele colocou, nessa página 161 do Musical Knowledge, porque ele juntou, nisso ele chama de uma matriz, é um grid, ele juntou a essência da música e a essência do fazer musical, gente, o que mais que a gente precisa? Tá, o Swanick desenvolveu lá a teoria espiral, junto com a Johnny Thiel, a gente conversa nisso num outro ponto, oportunidade, num curso e tal, o Swanick fez o modelo clássico, que aqui eu falei dele, mas o clássico, a gente entende quando a gente faz música juntos, que a gente também um dia pode fazer numa oportunidade, num curso, nos congressos, enfim, mas isso daqui é a maior contribuição do Swanick, quando eu estou com os alunos de cursos, no contexto que for, eu falo, tira uma foto disso e coloca no seu guarda-roupa, coloca no espelho do banheiro e na porta da sua sala de música, do lado de dentro, para você ficar olhando para ela sem parar o tempo inteiro. Chu, aperta, não, aperta não, passa um pouquinho para frente. O que que acontece? Está vendo essas bolinhas? São as interseções entre o fazer musical e as dimensões da compreensão musical. Cada bolinha dessa é uma interseção entre uma dimensão dessa da música e algo que você esteja fazendo. Por exemplo, só um instante, você pode, gente, o tempo está muito seco aqui. Bom, você pode estar trabalhando performance de forma, você pode estar trabalhando um rondó, está vendo? A primeira bolinha de cima da direita, essa primeira bolinha, interseção entre forma e performance, você está vendo? Você pode estar fazendo um rondó, senta as crianças ali na roda, com clavas, com prato e faca, né, que está super na onda, ai, ai, com lápis e régua ou com tambor ou com violino na orquestra e criem juntos um A, que vai ser o A do rondó e cada um vai inventando, bom, eu já estou indo para outras modalidades, eu não consigo separar, é porque é tudo tão orgânico, isso a gente não separa. Mas então, fizeram a performance do rondó, a professora ensinou ou ouviram e repetiram aquilo, tá, estão lá em cima na forma, fazendo a performance, a primeira bolinha da direita, tá certo? Dessa bolinha, você pode ir para qualquer outro ponto, tocaram o rondó, vamos agora ouvir, vamos ouvir o rondó que seja um forrozinho lá, improvisado lá na sanfona, que seja um rondó de Mozart, que seja uma outra coisa que tenha essa repetição, esse refrão, então agora cria, vai para o C, vamos criar um rondó, essa turminha vai inventar um A, aquele vai fazer o B, esse vai fazer o C, você está vendo? Você percorre várias modalidades naquele âmbito, agora isso foi forma, mas você está trabalhando subida e descida, subiu, desceu, você trabalha isso, improvisando, criando, vamos inventar uma coisa no estilofone, ah, então agora, vamos ouvir, gente, sempre está enxergando as bolinhas, vocês se movendo para as bolinhas, inclusive tem uma tarraja preta aqui na minha frente, mas então, se fosse lá embaixo, a primeira embaixo é a esquerda, estou criando com subidas e descidas, aí agora eu vou ouvir subidas e descidas, eu vou ouvir subidas e descidas do Schaefer, fazendo lá, o snowfall, os caras, aquilo lindo, aqueles glissandos vocais, ou eu vou escutar um 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 teto de Schumann que faz e vai subindo naquelas escalas, ou eu vou escutar o Caymmi que faz chega mais perto o moço bonito, olha descendo, que coisa linda, certo? Ouvindo, e aí já, quando você vê, já está na performance também, porque eles estão cantando, eles vão imitar, vão tocar, você pode começar de qualquer bolinha, você pode começar de apreciação do caráter expressivo de alguma coisa, dessa apreciação do caráter, vai para a performance, canta junto, dança com o corpo, dançar é com o corpo, lógico, dança, pega um instrumento e toca junto, agora, você parte de qualquer ponto, de qualquer ponto dessa matriz e vai conectando para os outros pontos, e pode ser tudo numa aula, pode, pode acontecer de rolar tudo numa aula, pode acontecer de rolar a criação numa aula, na outra aula você vai ouvir uma peça que tenha a ver com aquilo que eles fizeram, gente, cola essa foto no espelho do banheiro, onde vai se fazer? No guarda-roupa, no espelho do banheiro e na sala de aula, do lado de dentro, para você se lembrar, se você tiver dúvida do que vai fazer, olha para isso, peraí, gente, deixa eu ver se eu estou fazendo música, ah, bom, estou tocando, estou ouvindo, estou criando, estou falando de forma, estou falando de catarata expressiva, estou falando de material acionado, estou fazendo música, agora, como que a gente vai fazer música? Com música, escolhendo repertório sensacional, repertório sensacional que pode ser o forrozinho lá, o baião, o hip-hop, o funk, pode ser a música da Cecília, está tudo no Spotify, olha que delícia, pode ser o Djavan, o Tom Jobim, pode ser o Villa-Lobos, o Edino Grieger, pode ser o Debussy, o Bach, música, aquela coisa assim da gente arrepiar, de mergulhar, de nadar de braçada, sabe, mergulhar na essência das obras, isso é o conhecimento simbólico de música, é aquilo que abre uma janela, não é para fora, simplesmente, é para dentro, expande o nosso universo interior, a gente passa a pensar em outros mundos, que são mundos arquitetônicos, sonoros, cheios de delícias expressivas, para a gente se lambuzar de música, igual eu escrevi uma vez, né? Chu, passa mais uma vez, ah, eu tenho meu PowerPoint aqui, ó, ah, aqui, deixa eu ver, já está na hora da manha fumaça, hum, ah, não, eu tenho mais uma coisa ainda, tem, olha aqui, essa lindeza de moço, ele tem uma frase, nesse livro de 82, que é o Discovery Music, que é o seguinte, a gente, o que a gente tem que fazer? é proporcionar às crianças experiências de sons com música, tem que ficar fazendo macaquice, gente, deixa a criança esse som, você não tem que se vestir de fantasias e pegar um monte de parafernália colorida para a criança, não, a aula é de música, né? Música, música, então, você vai dar a oportunidade dela escolher, dela criar um trecho, dela, nome de tocar, ela faz assim, faz assado, e aí de repente você pergunta, o que aconteceria se você fizesse esse crescendo bem lentamente? ou o que aconteceria se, ao invés de fazer um crescendo bem gradativo, você fizesse um forte súbito? o que aconteceria se o seu acompanhamento você fizesse mais delicado o estacato? hum, o que aconteceria se você colocasse isso daqui mais grave? hum, acho uma etapa, o que aconteceria se você fizesse a parte final totalmente diferente do que já aconteceu antes? o que aconteceria se você fizesse repetido, 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 repetido... a música bem monótona... ai, que delícia... gente, o professor precisa saber fazer as perguntas certas, sabe? nesse território da música, não tem isso... tem que ser assim, tem que ser exato, assenta certo, assenta errado, não... se tem um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo onde a gente pode tomar decisões é nesse território da música deixa a criança deixa a criança experimentar deixa ela decidir e aí é claro você não vai deixar ela o tempo inteiro solta ali no mundo você tá ali pra abrir mais janelas e mais possibilidades ao invés de falar faz assim experimenta fazer assim o que aconteceria se você fizesse assim e se o final fosse diferente deixa ela fazer aí ela vai experimentar e ela vai decidir se ela gostou ou não olha que maravilha o que aconteceria se né e tem uma outra coisa muito importante dessa matriz que eu quero falar Ju, passa pra mim Ju, por favor existe uma diferença muito importante entre ó, aqui em cima aqui em cima no marronzinho em cima tava escrito natureza do fazer musical certo? eu troquei agora por atividades musicais aqui do lado azul tava escrito natureza da música certo? a essência da música eu troquei por Ju produto de aprendizagem gente existe uma diferença muito grande entre fazer coisas e aprender a gente pode fazer um monte de coisas e a criança não levar nada pra casa atividade é aquilo que a gente tá fazendo aprendizagem é o que ela leva é o que fica com ela é o que subsiste depois que a atividade acaba isso é aprendizagem e o que que a criança vai aprender sobre música sobre música não Cecília desculpa que ela vai aprender de música como sons são organizados de maneiras expressivas que são esses azulzinhos como que ela vai aprender isso? o marrom criando tocando e ouvindo essas são as atividades é o que a gente faz o que a gente aprende é o que a gente leva com a gente o que a gente vai levar pra outra atividade claro que a gente vai transferir pra outras atividades essa condição técnica material da performance claro a condição técnica da escuta da apreciação de cada vez mais nuances e coisas mais complexas e mais gêneros e mais timbres diferentes é um clareneiro é um alvoé claro sim né e mesmo na criação a capacidade de fazendo às vezes desenvolvendo motivos de criando pontos culminantes de chegada de fazendo sessões contrastantes imitação tudo bem técnica de composição mas o que fica nela é essa impressão que a música causa como forma simbólica simbólica da nossa experiência no mundo esses padrões psicodinâmicos dessa inundação de sensações e de impressões que a gente tem quando a gente realmente mergulha na música que a gente tem 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 que a gente tem